Fala galera, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, curta, deixe seu comentário e vamos ao vídeo. Meus amigos, nem todos os chineses pararam de minerar Bitcoin após o governo reprimir a atividade em toda a China continental. Embora as grandes empresas do setor tenham abandonado o país desde a proibição em maio, uma parcela corajosa e expressiva de chineses continuam desafiando a lei minerando criptomoedas no país asiático. Até 20% de todos os mineradores de Bitcoin do mundo continuam operando de forma clandestina na China, de acordo com os dados que a CNBC diz ter obtido de várias fontes. A porcentagem do veículo é muito maior do que a estimativa oficial da Universidade de Cambridge, que diz ter caído para 0% a participação chinesa na mineração de Bitcoin, isso poucos meses depois do país representar sozinho mais de 60% da atividade. Vale destacar que a universidade calcula a distribuição geográfica do hash rate do Bitcoin com a base em dados obtidos em parceria com o pulso de mineração. No entanto, a forma como os mineradores continuam trabalhando na China mudou drasticamente desde a proibição de maio, que levou esses usuários a aumentar suas camuflagens para não serem descobertos. A empresa chinesa de segurança cibernética Kiriou 360 foi capaz de reunir dados que demonstram que a mineração continua viva na China. Os analistas da companhia estimaram em um estudo que há pelo menos 109 mil endereços de IP ativos minerando Bitcoin todos os dias na China. Um chinês que preferiu não ser identificado contou à CNBC quais estratégias tem usado para não levantar suspeitas das autoridades ao minerar Bitcoin. Ele minera Bitcoin de forma independente desde 2015 e tem mais de mil rigs de mineração movidas por energia de rede elétrica principal e outras 5 mil unidades abastecidas por energia hidrelétrica direto da fonte na província de Sichuan. Ao contrário de alguns meses atrás, quando seus equipamentos estavam concentrados no mesmo galpão, ele passou a espalhar suas máquinas em diferentes localidades para evitar que uma concentração no consumo de energia não fosse identificada pela rede elétrica do país. Agora suas máquinas estão espalhadas por toda parte, até mesmo na casa de amigos. Outra precaução do minerador foi usar a eletricidade extraída de forma direta de fontes de energia locais que não estão conectadas à rede principal fiscalizada de perto pelo governo. Além disso, também foi preciso se preocupar com as pegadas digitais e começar a ocultar o endereço de IP que poderia revelar a localização geográfica de onde ele estaria minerando. Ele contou à CNBC que já está acostumado a contornar as coisas na China, mas que os últimos meses estão colocando em jogo a sobrevivência do seu negócio. Nunca saberemos até que ponto nosso governo tentará reprimir para nos exterminar, declarou o minerador. Na semana passada, 50 chineses foram presos após serem pegos pela Comissão Central de Inspeção Disciplinar da China, órgão anticorrupção do país, minerando 12 criptomoedas diferentes em entidades estatais na província de Xinjiang. É, meus amigos, a coisa está esquentando no país xing-ling da dentadura vermelha. A mineração é cara, burocrática e é agora um crime. Mas apesar disso, a comunidade continua mesmo sobre os riscos e vai continuar. Definitivamente não vai ser tão fácil eliminar os mineradores. Definitivamente não vai ser tão fácil.